Será que pega, galera? Será que pega? Nossa, mano! Olha aí o que tá na garagem, galera. Voyageira. Filézão. Faz tempo que a gente não grava com ele. Vamos ver se pega, mano. Porque tá frio e é álcool, né? Mano, acho que faz umas duas, três semanas que eu não ligo Voyageira. E vamos ver como que tá. Salve, galera da Firmência Total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Mais um vídeo pesadão começando na área, galera. Já peço na entrada do vídeo, mano, já vamos deixando seu like aí embaixo. Não se inscrevam no canal, ativando o sininho, compartilhando pra geral que os vídeos tá vindo pesado. E o que a gente tem hoje aqui, mano? Voyageira. O que aconteceu com o Voyage? O Voyage tá filé. Depois que o botou da oficina há uns tempos atrás que a gente mandou arrumar o motor de partida, deu uma ajeitada no carburador. Faz tempinho que eu não ando com ele, mano. Tá parado na garagem, tá paradão aqui. E hoje a gente vai dar uma partida aí pra ver se a bateria tá aguentando ainda, mano. Aguentou a carga porque acho que foi umas quatro semanas que eu não dou partida no carro. Sério, velho. Quatro semanas. E isso aí nunca aconteceu. O Voyageira tá abandonado, mano. Mas a gente vai dar uma restaurada nele. Vamos tá levantando, tá dando uns carros, fazendo carro vlog. Vamos tá saindo, vamos dar um talento nele também, lavando. Isso daí vai ser conteúdo de uns próximos vídeos, tá ligado? Então vamos ver como tá o Voyage, se tá pegando. Mano, pra quem tava com saudade, né? O Voyageira tá cheio de poeira. Nossa, acho que dá pra vocês verem, velho. Olha aqui a poeira que tá aqui em cima. Isso é louco. E faz tempo aí que a gente não dá aquele rolê com ele. Vamos ligar ali pra ver se tá pegando. O Voyageira tá filé. Rodinho orbital, 15. Chora que é fixa. E vamos ali, mano. Vamos ver se tá pegando aí, ó. Voyageira, painelzinho interno. Madeirei, né? Coloquei o papel com um tact madeirado. Pra quem lembra aí. Eu acho que muitos vão lembrar. E vamos ver se tá pegando, né, mano? Acho que vai ter que colocar uma gasolina ali. Vai ter que colocar uma gasolina ali, galera. Porque eu acho que faz tempo que a gente não dá partida. Então se não colocar gasolina no carburador, carro álcool também. É difícil pegar. Ainda mais que tá frio pra caramba, velho. Até que o gasolina no bagulho tá difícil pra pegar. Mas vamos dar aquela partida. Vamos ver o que pega. Vamos abrir aqui a parte da frente. Vamos ali pegar a gasolina. Cadê a gasolina? Será que não tem, mano? Não tem gasolina, será? Acho que não tem, galera. Nossa, mano. O que que ela vai fazer? Ah, não. A gasolina tá aqui, ó. Gasolininha tá aqui, velho. Assustei agora, hein. Pra quem tem carro álcool, motorzão AP, carburado. Sempre tem que andar com um pouquinho de gasolina assim, velho, ó. Porque, mano, eu não confio no meu reservatório não, mano. Eu coloco gasolina na mais soma. O negócio evapora. De verdade, o negócio evapora. Não sei o que acontece. Eu acho que todos voyages é assim. Carro quadrado. Eu conheço o cara, meus colegas que tem carro quadrado também falam que a gasolina não assume do reservatório. Aquela apertadinha que você dá, mano, você pensa que vai pouco? Não, mano. Tipo, você aperta, vai aquele monte. Aí, tipo, o carro não pega e você fica apertando, apertando. Quando você vê, velho, vai gasolina pra caramba. Mas vamos colocar lá. Sempre ando com galãozinho aqui com gasolina. Vamos colocar ali no carburador. Vamos ver se vai pegar. Vamos ver se vai pegar. Vamos ver se vai pegar o Voyageiro. O motorzinho tá filé. Nossa, faz tempo aí. Que saudade, mano. Foi maior tempo que eu não dou um talentinho no Voyage. Vou tá mexendo de novo aí. Fazer uns bagunzinhos nele também. Porque não pode abandonar, não. O carrinho é bom, mano. Sempre me fortaleceu aí. Vamos colocar a gasolininha aqui no motorzão AP. Porque quem sabe, ó. Tem que andar com isso aqui, ó, gasolininha no carburador, nesse frio carral, que é difícil, hein. Mas o Voyageiro tá abandonado, agora vai voltar. Muito destralando. Colocar aqui um pouquinho. Colocar uma quantidadinha boa. Porque faz tempo que eu não dou partida no Voyageiro. Tem que dar um... Tem que dar um tranco, velho, pra pegar o bagulho. Vamos ver se pega, hein, galera. Será que a bateria tá boa? Faz tempo que eu não dou aquela partida. Vamos ver se tá boa ali. Vamos ver. Vamos dar aquela partida. Que saudade, moleque. Que saudade. Esse carro aqui, velho. Sem palavras, hein, tio. Me ajudou demais. Será que pega, galera? Será que pega? Nossa, mano. O bagulho tá... Você é louco, não pega o quê, fi? O Voyageiro tá filé, mano. Filé do boi. Pensei que não ia pegar porque o Voyageiro tava abandonado faz tempo, né. Abandonado aqui na garagem. Pra umas quatro semanas que eu não ligo o carro. Eu não dou aquele rolê, mas a gente vai gravar uns vídeos de novo. Nossa, o Voyageiro pegou, moleque. Você é louco. Felicidade dos APzeiros, mano. É quando o seu carro pega álcool. O carro álcool pega num frio desse, mano. Na primeira partidinha. Você é louco, hein, cachorro. Vamos ali ver ali o motorzão. Ó o motorzão. Motorzão AP, galera. Pra quem sabe se o motor é AP. Meu carro é carburado. Mas a gente filézinho, mano. Você é louco. Vou fazer mais uns carros vlog com ele. Porque, mano, esse carro aqui me ajudou demais na caminhada, né. Me ajudou demais mesmo. Fortaleceu, tá fortalecendo. O carro é monstro. Monstro. Olha o escapamento, então. Isso é louco, moleque. Baguio decola, tio. Baguio decola. O Voyageiro ali tá com o banco de couro, galera. Vou botar o boné aqui. O Voyageiro ali tá com os bancões de couro, galera. Como vocês podem ver, o banco é um filé, mano. Filézão do boi mesmo. Carro da filé. Vamos passar um pretinho ali no pneu ali. Que merece. Merece, mano. O baguio tá chave. Vamos desligar aqui. Pensei que não ia pegar, galera. Pensei que não ia pegar, mas pegou, velho. Isso aí é louco. Olha o quanto tá girão. Deixar essa coisa aqui é da hora. Fazia tempo, hein, galera. Fazia tempo quando dava aquela partidão lá no Voyageiro. Vamos ver. Vamos ver se pega. Nossa, cê é louco, hein. Na primeira, mano. Cê é louco. O Voyageiro tá filé, galera. Tá filé. Fazia o maior tempo que a gente dava aquela partida no carro. Até tô estranhando aqui entrar no carro. Tô ligado, cara. Que fazia tempo já com o menino e com ele. Muita poeiria. Então a gente tá sempre com bola aí nas atividades da semana, tá ligado? Mas a gente vai botar com os carrinhos em volta. Pesadão com o Voyageiro 85. Porque merece, mano. O carrinho é filé, tio. Filé. O carrinho é mostro. O carrinho é top. Eu curto pra caramba isso aqui. A gente vai trazer muito vídeo com ele aí. Pra quem tava com saudade do Voyage. Tá aqui, mano. Não vendi ainda. Não vendi. O carrinho tá filé. Tá filézão. Olha aqui, mano. Volantinho, ó. Filézinho. Passamos um negocinho, produtinho aqui. O bagulho tá filé. Painelzinho monstro. Tá top demais, velho. Eu tenho que comprar o bracinho aqui da porta. Que quebrou, né? Pouco tempo aí. Mas tá filé, mano. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Pra quem achou que eu vim de Voyage, não vendi não, mano. A Voyage ainda tá na garagem aqui. Fazia um tempinho já que a gente não dava aquele rolê. Não dava aquela partida, tá ligado? Mas a gente tá de volta. Vamos estralando, Voyage. A gente tá filé. Vou dar um talentinho aqui nele, mano. Passar um pretinho no pneu. Fazer um bagulhozinho. Um carrinho. Reviver de novo, né, mano? Porque não pode, mano. O carro me ajudou demais na trajetória. A gente não pode abandonar o carrinho, não, mano. Motorzinho, ó. O motorzinho a pé dele. Filé. Não vaza a hora. Não vaza nada. Dei mó talento nesse carro aqui, mano. Mó talentão mesmo, de verdade. O carrinho tá filézinho. Filézão. E é isso aí, mano. E é isso aí, galera. A gente vai trazer mais vídeos com o Voyage. Fica tranquilo. Pra quem tá achando que eu venho de Voyage. Pra quem tá achando que eu não vou trazer mais vídeos com o Voyage. Eu vou trazer sim. Espere, mano. Que eu tô fazendo algumas modificaçãozinhas nele aí. Tá ligado? Tô trazendo alguns conteúdos. Tô pesquisando alguns conteúdos pra trazer pra vocês. E vai ter vídeo sempre aí, mano. Tamo indo pra nove mil inscritos no canal. Isso é louco, moleque. É muita coisa, velho. É muita coisa. Eu nunca sonhei nem que eu ia bater mil inscritos, mano. Tamo indo pra nove. Isso é louco, mano. Muita luta. Muita garraça. Nossa, muito foco. Muito objetivo na vida. Enquanto você acredita em Deus e corre atrás dos seus objetivos. Dos seus sonhos, mano. Você conquista, tá ligado? Então é isso aí que eu deixo pra vocês. Tamo com a camisa do canal aqui, ó. Estralando. Acho que vocês vai ver direto, gente. Com a camisa do canal aí nas gravações. Demorou? Então é isso aí. Vamos que vamos. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like. Compartilhe. Se inscreva no canal. Tamo indo a nove mil inscritos. Ativa o sininho aí, mano. Pra receber uma notificação de vídeo. É isso aí, mano. Como que vamos. Até nós. E fui. Tchau, tchau.